Desacreditou, ladrão, essa foi a pior coisa que cê fez na sua vida Cuidado com quem você desverece, pois é o teste onde se conhece quem corre certo na subida Para que tá feio, de onde veio eu nunca fui Cês querem pagar de quebra, não é que é vazio ruim Rompendo várias regras na revolta que só flui Piso fofo nessas merda, vê se o cash nós possui Noroeste side, tv site, conectividade, tamo pronto para o fight Vai! Vou gritar sangue, sangue! Ai papai, eu quero descerar o cabelo pra cima! Au! Uh! 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 Ei, 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 pode pá, pode pá, aham, aham É, satisfação mais uma vez aqui Cê tá ligado? Parceiro que eu vou ter que te matar no improvisado Pode vim com a camisa do sabotage Sabe por que fazendo freestyle nós é sagaz? É porque vem com a camisa Porque se for na essência, sabotage você não traz Ae! Então continuamos assim Fazendo freestyle eu briso e analiso Só que fazendo freestyle é bom, faço normal Enquanto no seu freestyle cê tenta e eu masterizo Mas cê é muito capaço, meu amigo Sabe por que você é um animal? Essa sabotage eu trago na minha essência E você é criancinha e traz em bens material E ae, Vitinho? Ae, satisfação, certo? Ae, a Dei Graja tá na casa Vem lá na casa assim Vem! Uou, 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 uou Eu sigo na fé Só que hoje truta vai ficar no pé Por isso, mano, que eu provo que você é só mané Ae, eu já venho assim O mic tá falhando, mas eu sigo até o fim Demorou pra ficar, vou responder sua rima Calma, né, meu mano, que eu sigo na disciplina Ae, tio, é sabotage Só que aqui você só deve tá de viagem Pode pá, pode pá, só deve tá de viagem Não é um lugar bom pra você estar Vamos lá por hora de rima Barulho para as rimas do Cauê Vitinho Cauê Vitinho Mãos para o Cauê, quem gosta das rimas do Cauê Mãos para o Vitinho, quem gosta das rimas do Vitinho 1 a 0, Vitinho, certo? Vitinho recomeça Desculpa aí, mano Aconteceu os problemas técnicos aí Mas recomece, filho! Geral, geral, uou, 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 uou Gajaú tá na casa fazendo um freestyle Quando eu rimo truta apresento cada detalhe Tudo bem, o bagulho é osso Eu viro na rima e hoje vou virando o seu pescoço Trutão Que eu vou fazendo assim que é com calma Aquele freestyle que já toca a sua alma Tudo bem, eu só lamento Se você não gostou, eu goste Porque o esporte é sangrento, entendeu? Que eu faço, já sinto a referência Freestyle de verdade, mano, só decadência Esporte segrento E você vai ver O que agora, mano, contigo vai acontecer Tudo bem, então no Tulum Tum É esporte sangrento Então você leva uma meia lua Eu levo uma meia lua, só que você é um escroto Pra quem nasceu com nada, meu parceiro Metade é dobro Então, sem maldade, agora eu vou bater Porque rimando aqui, você é muito clichê Mas seu pai falou do sabota Legal, mas improvisa Só que você não entende Ideia prioriza Ele falou do sabotagem Cê esqueceu a história Foi lá na loja e quis comprar a porra da camisa Aê! Sem maldade, ô meu parceiro Fazendo freestyle aqui É sem desespero Só que você pra mim é lock Underground já está na casa Calma, a casa aqui é do hip hop Nós somos MC Sem maldade, cê tá ligado Escuta só Eu vou além Eu entendi a sua colocação Que você tá representando a quebrada Então tamo junto Porque eu também Terceiro! 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 Bate em volta a terceira hora de Cauê começa Eu quero ver, eu quero ver! Soque! Deixa pra vibe Vem geral na vibe Vem que vem! Vou! 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 Satiscação, certo? Demorou, demorou É tipo sabotagem, você perde a linha Na batalha tem uns pitbull por mim E você vai pra carrocinha Varsa sem maldade Aqui não arruma nada Vou ter que te quebrar fazendo rimas elaborada Nada vem Não vai em nada de carroça Até porque meu mano Eu vou citar uma parada Sabe porque a rima já avossa Contra o vitinho parça Hoje você não arruma nada Demorou Não vai carroça Nós arruaça Porque MC de batalha É raiva Eu vou com raça Aê! Sem maldade Você é boroca Esse aqui MC Brinquedo Ele só vai no Roça 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 Roça! Então não perde a linha É Roça Roça mesmo Lá no baile das novinha Aê! Entende? Situação não inverte É Roça Roça No baile da 17 No baile da 17 Eu explano Como vai pro baile da 17 Se não tem 18 anos Aê! Maldade Escuta na moral Calma menino Cê já vai rimar na instrumental Eu vou rimar Já tô te espancando Cê falou que eu não vou pro baile Porque não tem 18 anos Não precisa de idade Meu mano no respeito Tendo 16 anos Pego do mesmo jeito Demorou Só que existe aê! Demorou Só que existe uma sapiência Pra te mostrar Que cê não tem uma inteligência Porque a minha rima é teca Você tá no baile Na sua idade Não era baile E ia pra biblioteca Vai pra biblioteca Do rap Eu te dirijo Só que me fala aí Quantos que cê leu o livro Aê! Eu chego e não me engano Se eu te fazer uma pergunta Quantos livros que você já leu esse ano? Qual é a minha transabatória família? Tá maluco? Vamos lá! Barulho para cima do Cauê! Vitinho! Cauê 2 a 1, certo? Quer mão? É direito do MC pedir mão Mãos para o Cauê, por favor Mãos para o Vitinho, por favor É isso! Cauê, próxima fase Vitinho...